Existem vários tipos de eventos acadêmicos. Talvez o mais popular deles sejam os congressos. Os congressos são reuniões de pesquisadores para divulgar estudos e trocar experiências. Geralmente, eles são organizados por entidades associativas e podem ter abrangência regional, nacional ou internacional. O congresso reúne vários eventos, como mesas redondas, palestras e minicursos. Eles podem ser espaços para divulgação de pesquisas, tanto em forma de apresentações quanto de artigos, que estão publicados nos anais dos congressos. Como os congressos contam com apresentações, elas são divididas por temáticas e grupos de pesquisa. Preste atenção nas normas antes de submeter seu trabalho. Alguns congressos só aceitam a participação de pesquisadores que tenham ou estejam cursando mestrado ou doutorado. Entre os principais congressos da área de comunicação social estão os organizados pela Intercom, pela SBPJ, pela Abrage e pela Composta. E aí, gostou das dicas? Então curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas.